A moda não tem raça, não tem cor nem religião. Moda black é o assunto desse fashion splash. Se você ainda não sabe, hoje vai entender por que black is beautiful. Depois da luta pelos direitos civis liderada pelo pastor Martin Luther King e do Voting Act assinado pelo presidente Lyndon Johnson, em 65, os negros americanos começaram um longo caminho de assimilação e aceitação pela sociedade anglo-saxã. Os heróis do esporte e a influência da música negra, do gospel ao blues, já vinham abrindo caminho para a inserção do negro na sociedade. Mas num país onde, um século antes, mais de 700 mil homens haviam perdido suas vidas numa guerra de secessão, motivada em grande parte pela questão da escravidão, aquele momento era de celebração para a minoria afro-americana. Na prática, não havia muito o que celebrar, além do simples direito de poder celebrar a própria condição. Você está no final dos anos 60 e aí você organiza, numa periferia de L.A., um festival de música negra. Tem um momento incrível, que é o reverendo Jesse Jackson fazendo um discurso que eu acho que é um dos discursos mais lindos que eu já vi na minha vida, que é a ideia do I Am Somebody. Porque é aí que eu acho que música, moda, atitude, se transforma numa coisa que é muito maior. Eu sou pobre, mas eu sou alguém. Eu não tenho emprego, mas eu sou alguém. Eu sou negro, miserável, mas eu sou alguém. E a ideia de que você tem o direito de ser alguém, que você efetivamente é. Você mexe com um jeito de pensar a vida. E aí a música é o combustível para isso. Ainda na época das funk houses, antepassadas das discotecas, o funk já havia criado um ambiente onde o negro podia exibir, na sua maneira de vestir e de arrumar o cabelo, todo o seu orgulho. O pimp look de James Brown e George Clinton é típico desse momento de explosão do funk. Calça boca de sino, cavalo justo marcando o sexo, camisas coloridas e extravagantes, tudo em cima de sapatos de salto plataforma. O estilo glamouroso dos grupos vocais femininos da soul music e do rhythm and blues, como The Supreme e da musa Diana Ross, e dos crooners da Motown, como Marvin Gaye, também servem de exemplo. Décadas depois, quem veste esse território glamouroso da moda black é a cantora Beyoncé, a Tina Turner dos anos 2000. Os negros, eles têm um papel fantástico na moda e primeiro que eu acho que eles já são esteticamente muito lindos, porque a cor de pele, o cabelo, a força do look é maravilhosa. E desde o Black is Beautiful, dos anos 70, eu acho que cada vez mais eles passaram a ditar as regras. Hoje em dia a gente tem uma influência da black music, do black style muito forte. Mas se Black is Beautiful era visível nas roupas, nos cabelos então nem se fale, ou nem se transe. Eles cresceram eriçados e ganharam o merecido nome de afro, ou black power. Depois, à medida que o funk se comercializa e chega ao mainstream na forma de disco music, divas como Donna Summer e Gloria Gaynor adotam o famoso Jerry Crow. Mas se a minoria negra americana ainda apenas começava a soltar os cabelos, na Jamaica a maioria escutava reggae e usava dreadlocks às gerações. Bob Marley levou para o mundo não apenas o ritmo cadenciado daquele escarro alentado, levou também o cabelo dread rastafari, a boina de tricô nas três cores emblemáticas de uma suposta utopia africana, fazendo a cabeça de muitos jovens pelo mundo afora, em todos os sentidos do termo. Ou você acha que vem de onde os falsos dreadlocks de Boy George em pleno estouro da New Wave Branca? Porque aí você vê um loiro rastafari, com um boné jamaicano, um ruivo rastafari. Quantas meninas você viu já de rastafari ou de trancinha na época da Boldere? Imagina, era totalmente inspirado no africano, era uma loira de olho azul. Aos poucos, as funk houses das inner cities foram desaparecendo, perseguidos pela polícia em constantes batidas antidroga. No downtown, grande parte das discotecas nem sequer permitiam sua entrada, e os negros já não tinham mais para onde ir e ouvir a música que eles mesmos haviam criado. Nas noites menos frias e durante todo o verão, centenas de jovens das inner cities se juntavam nas quadras de esporte ou nos estacionamentos vazios para ouvir a música que já não tocava mais nas rádios. Essas foram as primeiras block parties. Os negros estavam novamente na rua, e talvez por isso mesmo tiveram uma enorme influência na formação daquilo que se chama hoje de streetwear. A rua tem um poder muito forte dentro do trabalho, acho que todo o trabalho de moda, porque a moda é inspirada na rua e depois ela tem que ser aprovada pela rua também. Então acho que a rua é a dona da moda. FESHON SPLASH FESHON SPLASH FESHON SPLASH